Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou a Paula Bastos, influenciadora de moda, e eu tô aqui na Feirinha da Concórdia pra hoje falar com você que é lojista e quer comprar no atacado. Você sabia que aqui na feirinha tem muitas opções, muita variedade pra você abastecer a sua loja com precinhos incríveis? Pois é, você vai encontrar muita coisa legal aqui. E ó, uma dica que eu já dou pra vocês, jeans é uma das coisas mais vendidas pros atacadistas aqui na feirinha. Essa banca, por exemplo, tem muitas coisas legais. Pro pessoal que gosta de comprar moda evangélica, olha que bacana essas saias, que vão do 38 ao 46, acima de 5 peças, 28 reais pra você que é atacadista e quer rechear a sua loja de modelos muito legais. Aqui nessa outra banca você também encontra variedade em jeans do 36 ao 46. Comprando acima de 5 peças, você paga 33 reais na unidade no dinheiro. Olha quantos modelos bacanas, você tem calça jeans skinny, flare, tem shorts, tem bermudas, o shorts godê que agora tá super em alta, muita variedade de opção aqui na feirinha. Vem pra cá que você vai encontrar muitas oportunidades pra fazer uma grana extra aí no seu 2021, levantar suas vendas, conquistar mais clientela com roupa da tendência e o preço maravilhoso que vocês tanto adoram. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Vem pra feirinha que a gente tá esperando por você. Beijo! Tchau! 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 Tchau!